Música Olá pessoal da CJBR e também do canal Devlog, mas aqui é Solange e com muito, mas muito fervor, muita satisfação e muita ansiedade eu apresento aqui o Metal Gear Solid Collection eu estou aqui no primeiro disco que tem o Metal Gear 3 e o Metal Gear 2 e também no disco 2 tem o Metal Gear Psywalker bem, para quem já jogou essa série, ver essa cena já sabe de que game se trata e para quem não jogou ainda esse game, é o Metal Gear Solid 3 eu escolhi ele por causa da The Boys, porque eu adoro a The Boys mas eu fiquei em dúvida, é sério Metal Gear desde sempre teve cutscenes legais e ao mesmo tempo demoradas no Metal Gear 3 eu lembro quando eu peguei esse jogo para o Playstation 2 e fui jogar, nossa, quase que perdi um pouquinho a paciência vou falar a verdade mas depois a história do game me cativou e a jogabilidade arcade de espionagem dele é legal fora os inimigos carismáticos, os chapões carismáticos então, achei a série simplesmente muito foda o rádio básico, né, sempre tem Snake, Snake, Snake eu pulei toda aquela falação, senão ia passar muito tempo do vídeo mas eu estava falando que comecei a jogar Metal Gear 3 eu fui para o Metal Gear 2 e daí depois dos PSPs, Metal Gear 4, joguei na época quando eu tive Playstation 3 e realmente, para quem não conhece Metal Gear e vai pegar a franquia, pode jogar Metal Gear 3 antes porque você não vai sentir tanta diferença jogando Metal Gear 2 apesar do 3 ter bastante adições o Metal Gear 3, ele trouxe uma ambientação totalmente diferente da do 2 e do Metal Gear 1 mas você jogando Metal Gear 2 você não vai se decepcionar porque os gráficos são legais e é uma outra ambientação, é mais cibernético, vamos falar, industrial vamos lá, então eu recomendo a série Metal Gear aí para a galera opa, alguém está me ligando, vamos lá ah, daí ele explica, action button, vamos lá aqui é o Y, o botão aí de ações alternativas 6C, 6C seria habilidades militares de combate basicamente é isso, mais ou menos, né, por alto eu usava, na verdade, só o tranquilizante no Metal Gear eu não sei que método vocês usavam para matar, entre aspas, os carinhas mas eu só usava o tranquilizante só que nos chefões eu usava daí a arma normal eu nunca consegui matar o chefão no tranquilizante ó, uma cobra, putz tem a faquinha, tem aqui o tranquilizante, cadê, 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 cadê aqui é o tranquilizante é, e não tem só uma mata de mira não, hein vamos lá aqui tem um zoomzinho básico para te ajudar aqui na na mira do tranquilizante, eu estou gastando muito essa mira, meu cara, o gráfico está realmente impressionante desse arremissante, opa e agora, como eu vou fazer isso aqui é uma areia movidiça vou ter que passar de alguma forma opa, puta que pariu eu não vi essa merda, esse crocodilo não é crocodilo, é crocodilo? é crocodilo, não é jacaré, não jacaré é mais curtinho é, mas são uns idiotenses ah, vamos ver o que acontece se eu atirar no vespeiro e agora, ah, meu Deus do céu corre tem que agitar um pouquinho esse clima tranquilo vamos ver, vai ter que ter um carinho aqui, hein então, o Metal Gear, para quem não sabe ele não veio na época do 3D ele era um joguinho aí 2D que fez muito, mas um enorme sucesso e foi passado aí, remasterizado para o Playstation 1 bem, aqui, para eu sobreviver eu vou ter que me camuflar de acordo com o ambiente vamos lá, aqui ele diz as possibilidades mais 20 de camuflagem, mais 25, mais 30 então, obviamente, que eu vou de mais 30 aqui uma coisa bem legal do Metal Gear que não tinha no 2 e também mudar a cara bosque ah, eu prefiro esse aqui mais, mais da olhinha ele tem as armas um tranquilizante uma faquinha e para você ouvir de mais de perto daqui para você ver algumas coisas cigarro tá, enfim vamos lá eu quero mostrar aqui para a galera como usar o CQC combate corpo a corpo no Metal Gear 2 não tinha muito combate corpo a corpo tinha mais você usar arma para render os caras e você fazer o ruim, você fazer o que quiser deles acho que o Snake aí se aproveita um pouquinho o Solid aqui eu já quero mostrar como que funciona essa coisinha de isso daí de CQC vamos lá você tem que gode de Ré vamos lá o cara tranquilex é um pouco chatinha ficar andando assim puta que pariu o cara já me desobriu mas você vai falar você vai falar para todo mundo morre desgraçado tá, assim que funciona mas eu fui descoberta eu não poderia ser descoberta quer que me descobriram? toma tira a queda então isso que é o legal do Metal Gear puta que pariu que merda o CQC você pode interrogar o cara se eu não tivesse sido descoberta assim eu poderia interrogar o cara eu poderia cortar o pescoço do cara eu poderia usar ele como escudo humano como vocês se notaram ou eu poderia simplesmente derrubar o cara ou usar ele como escudo humano para ver como que fica vamos você não vai fugir de mim ó interroguei vou mostrar aqui na câmera ó massa né vai fugir toma então é muito massa você poderia interrogar o cara então isso é uma adição muito bem vinda aí no Metal Gear 3 essa habilidade CQC que você pode fazer assim isso é uma coisa muito boa muito boa que empolgou a galera e foi implementado no Metal Gear 4 sim no Pissowalker o CQC ele foi opa não eu vou me revelar logo nossa o carinha já na agressividade hein que isso um abraço amigo aqui ó então Pissowalker isso já foi implementado com mais facilidade com melhorar ainda mais o CQC vou ir assim de mansinho eu tenho que tomar cuidado porque se eu for ali eu caio desbarranco junto aqui e o carinha me detecta me vê o Metal Gear a mira é um pouquinho problemática eu acho assim de começo você pega o jeito mas de começo ela é um pouquinho difícil de você se adaptar pra quem não sabe o Metal Gear 3 ele é um jogo que conta o começo de tudo ele é antes do Metal Gear 1 obviamente antes do Metal Gear ele é antes de tudo então se você quer saber a origem do Big Boss como que ele se tornou o Big Boss e tudo mais esse Snake é original ele é o que deu vazão aos clones e o clone sólido de Snake o sólido do Uso e o Liquid e também vocês vão saber toda a história por trás do Big Boss ser daquela forma e outra coisa interessante que o nome dele é Jack Snake foi apelidado nessa missão aí foi apelidado Snake porque ele é uma pessoa que eles acham que ele come tudo ele gosta muito de cobras ele gosta muito de comidas afrodisíacas então colocaram Snake e daí ficou assim esse apelido Snake agora vamos ver o que acontece é seus desgraçados jaguaras correm seus malditos muitos picados na bunda de vocês hein os carinhas lá todo mundo correndo aê canalhada pronto com tudo tudo tranquilo pra mim tem esses sapinhos aqui que você provavelmente vai ganhar opa que merda você vai ganhar achievements pronto você tinha que isso não é muito confiável essa olha que legal eu já caí daqui na primeira vez que eu joguei Metal Gear no Playstation 2 e não foi muito legal as vezes isso aqui arrebenta dependendo de como você balança isso aqui ah não acredito pronto tchau já foi ai ai parece que serve pra se aquecer eu sou o foda tchau 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 tchau